Estamos ao vivo ou não? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo, sim. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao mini curso de charutos do Charutando. O tema de hoje é iniciantes. Isso aqui é uma reedição desse mini curso de charutos, que a primeira vez que nós fizemos foi pelo Instagram. E aí, dessa vez, agora, o nosso primeiro mini curso de charutos aqui no TV Charutando Oficial. Para aqueles que não se inscreveram ainda, então se inscrevam no nosso canal TV Charutando Oficial. Deem um like aí no nosso vídeo para aumentar os algoritmos do Google. Então dê um like aí já, não se esqueça. Bem-vindos, sejam bem-vindos a todos. E vamos começar aí o nosso mini curso de charutos, né? O tema iniciante. Muito obrigado pela presença de todos aí. O Rodolfo Cunha. Rodolfo Cunha, Fábio Taveira, Dona Charuteira, boa noite. Fala, André, diretamente da Colômbia. O Guilherme também está aí. O Edu Moisés. Fala, Edu, beleza? Pô, muito legal você estar por aí, hein? Bem-vindo. O Igor também está aí conosco. Serjão, grande Serjão. O Gustavo de Souza. O Marcos Buzanelli. O Augusto. O Ezequias. Boa noite, Ezequias. Tudo bem? O Carlos Castro. Daniel Honório. Jorge Ribeiro. Boa noite. Todos. Putz, olha quem está aí. Walter Sais, o campeão mundial de abano sommelier. Walter Sais está aí conosco, né? Acompanhando a nossa humilde aí, nosso mini curso de charutos para iniciantes. Então, antes de mais nada, por gentileza, todos aí também se inscrevam no canal no YouTube. Walter Sais Oficial e também no YouTube, né? No YouTube e no Instagram. Walter Sais Oficial. Então, vamos lá. Vamos dar início ao nosso mini curso. Vamos lá. Então, para quem não me conhece, eu sou o Bruno Lee, sou jornalista e desenhista industrial. Eu sou do charutano e sou professor da BS São Paulo, um curso de sommelier de charutos. Sou especialista em charutos cubanos e brasileiros. Até tenho certificado da Altar dos Estados Unidos, pela Nicarágua, Honduras e República Dominicana. Em 2016, eu recebi a honrosa nominação a Ombre Abano, né? O Prêmio Abano, na categoria Comunicação, né? Isso no Festival de El Abano, em 2016. Organizo também eventos, workshops, viagens. Preço consultorias também e faço releitura de famosos drinks cubanos, né? Quem já foi lá na Barão e me encontrou, já tomou um bom daiquiri aí, um mojito que eu faço. Então, vamos lá. Então, vamos começar aí. Iniciantes. Então, antes de dar início aí, as informações, só lembrando que o charuto é dividido em três partes, que a gente vai abordar bastante. Então, a gente tem o miolo. O miolo. Nós temos o miolo, que é a parte interna aqui do charuto. O capote que envolve esse miolo, né? Fazendo a bucha. E a capa do charuto. E aqui é um pouco da nomenclatura, né? Que a gente vai estar falando aí durante o curso, para vocês entenderem. Então, nós temos a cabeça do charuto, o pé do charuto, a capa, a anilha, tá ok? E o centro seria o miolo. Então, cabeça, pé, capa, miolo. Então, vamos falar de cortadores, né? Então, vocês que estão começando aí no mundo do charuto, estão fazendo uma reciclagem aqui conosco, no mini curso de charutos, vão falar de cortadores. Nós temos cortadores de corte reto, de diversos formatos, e de diversas marcas, né? E esses de lâmina, tem de lâmina reta, né? De guilhotina, de lâmina dupla, são normalmente para esses de corte reto do charuto. Que eu vou estar fazendo a demonstração em seguida. Na verdade, eu posso fazer agora, né? Então, vamos fazer agora. Então, é o seguinte. Então, nós temos vários tipos de cortadores. Eu vou pegar um cortador gota, da chicato, e um charuto aqui. Muita gente pergunta, até onde eu posso cortar o charuto? Então, o ideal é sempre estar cortando só a parte superior aqui, da cabeça do charuto, porque existe uma folha aqui que envolve ela, que é o acabamento, para não desenrolar a folha da capa. Tá ok? Então, vamos lá. Então, vocês vão pegar o cortador, não vão colocar o charuto assim, dessa forma, né? Que nem aqui da imagem. Vocês vão colocar só aqui na parte de cima, aqui, ó. E fazer um corte. Esse é o corte correto, o corte reto do charuto. Tá? Temos também o corte reto em charutos pirâmide, né? Os belicosos, né? Os figurados. Então, ó. Eu separei mais um charuto aqui. Esse daqui é um pirâmide. E o corte com essa lâmina aqui é o mesmo. Então, você não vai fazer na diagonal, não vai colocar em demasia aqui no charuto. Só pegar aqui na parte de cima superior, ó. E fazer o corte. Tá? Ah, posso cortar mais um pouco se o charuto estiver travado? No caso desse aqui, não precisa. Mas se por acaso você fizer esse primeiro corte e achar que ele está travado, você pode estar fazendo mais um corte. Tá bom? Então, aqui a gente tem um exemplo aí, né? Na imagem. Nós também temos o outro tipo de corte, que é o corte, que é o furador. O que é o furador, né? O que é o furador? É uma lâmina circular que faz um furo no charuto. Então, a gente tem um exemplo aqui de furador, ó. Que tem esse daqui, tem um buraco. E tem outros tipos de furadores, né? Que são vários formatos, que tem assim, ó. De várias outras bitolas, né? Mais fina, mais grossa. E essa daqui é a tradicional. E o furo é o que é? Você vai pegar o charuto e vai fazer um... Pressionar esse furador aqui na cabeça do charuto, ó. E aí, ó. Ele vai estar furando o charuto. Legal. Temos outro tipo de corte também, que é o corte em V. Eu separei um cortador aqui da Chica. Corte em V. Então, a gente tem mais um charuto aqui, ó. Então, você pega o charuto, deixa ele bem retinho. Centralizado aí. E corta. Então, ele faz aqui, ó. Um Vzinho. Muito legal. E também temos a tesoura. Essa tesoura que eu separei aqui, ela não tá com um corte muito bom, porque ela é bem velhinha. Então, eu só vou demonstrar ele aqui. Tá bom? Senão, eu vou passar vergonha, vai estragar o charuto. Essa tesoura aqui já não... Não tá cortando legal. Mas seria a mesma ideia. Você pode usar, normalmente, em bitolas menores. Você vai chegar aí, cortar a parte superior aqui da tampinha do charuto, da cabeça do charuto. E também tem os tipos cortadores de mesa, né? Então, são cortadores, podem ser diversas marcas. Muitos têm vários tipos de... Vários tipos de corte, né? Tem corte em V, corte reto, para várias bitolas. No caso aqui, a gente tem uma marca aqui americana e uma da Colibri. Bem legal. Então, terminando essa parte de cortes, nós temos o corte reto, do furador e corte V, e tesoura, né? Então, o corte reto seria o corte tradicional, né? Então, que ele te daria o fluxo total do charuto. Eu nem sei onde está o charuto que eu cortei. Cadê? Né? Então, quando você for fumar ele, o fluxo, ele sai na sua totalidade no corte reto. O furador, ele vai estar concentrando um pouco mais a fumaça. Nesse caso, não mudaria tanto, por ser uma bitola fina. E o corte V é um corte que concentra, mas te proporciona bastante fluxo. Legal. Então, para quem está começando, é muito importante também saber que existem maçaricos aí de vários preços, né? Desde o mais baratinho até os mais sofisticados, caros. No caso aqui, eu coloquei exemplos de três isqueiros aí, maçaricos de baixo custo. Temos isqueiros de dupla chama, chama única, de qualidades diferentes. São isqueiros que não passam de 20, 30 reais aí. que valem muito a pena para quem está começando. Não precisa estar comprando um isqueiro super sofisticado ou caro aí. Beleza? Então, vamos falar da parte dos isqueiros. Não recomendamos o uso de isqueiros a fluido, tipo zippo, né? Eu nem tenho aqui o fluido, mas eu tenho o isqueiro, aqueles isqueiros que você faz a faísca e pelo querosene ele vai acender. Não recomendamos o uso desse isqueiro. Por quê? Porque ele acaba passando sabor aí, né? Durante o acendimento do charuto. Então, se você não tiver um isqueiro maçarico, o que você pode usar? Que não seria também 100% correto, mas você pode usar um isqueiro bique. Isqueiro bique. Apesar de não ter a combustão completa, né, professor Walter? E pode usar fósforos longos. Legal. E que tipo de gás que a gente tem que usar nos isqueiros? Normalmente existem esses isqueiros. No Brasil, a gente tem disponível aí... Esse vulcano é um bom custo-benefício. É um bom custo-benefício que se encontra facilmente em quase todas as tabacarias. Ele, na sua tampa, ele tem vários tipos de adaptadores para diversos tipos de isqueiros. E tem esse da Chicara aqui, que é um gás mais puro, né? Para isqueiros aí... mais sensíveis, né? Então... E mais caros, né? Então é recomendado. Esse daí. E como é recarrega um isqueiro? Então vamos mostrar. Separei um isqueiro aqui. Então a gente tem um isqueiro aqui, é um honest, chama simples, baratinho. Tá? No caso, ele está funcionando, mas está com o gás bem baixo. Então, antes de você recarregar, você vira ele ao contrário, com uma ferramenta, um clips, alguma coisa. Você aperta na válvula aqui e tira o ar. Ok? Você pega o tubo de gás, dá uma leve chacoalhada, vira ele ao contrário, com isqueiro. E fica aqui uns 5, 6, 7, 8 segundinhos, até o gás acabar enchendo bacana. Você aguarda um pouquinho para ele... Porque ele entra com o gás bem gelado no isqueiro, a gente aguarda um pouco. E... Bem simples. Não carregar ele da forma ao contrário, né? Com o isqueiro para baixo e o tubo para cima. Porque aí a gravidade não ajuda, porque o líquido fica para baixo do tubo, entendeu? Então, ele tem que sempre estar virado ao contrário e o tubo aqui, nessa posição. Então, o isqueiro ao contrário. Aperta aqui na válvula para tirar um pouco do ar, o restante do gás que você quiser tirar. Pega o tubo ao contrário, dá uma chacoalhadinha, encaixa ele, 5 a 8 segundos, aguarda um pouquinho, e está ok, já o teu isqueiro já está, provavelmente, já carregado. Existe também uma outra forma de acendimento, que não é o isqueiro, nem o fósforo, que é o incedro. Né? Então, e para quem não sabe, lá no concurso mundial de abano sommelier, é obrigatório o uso, o acendimento aí, dos charutos em cedro. Pode ser usado as lâminas de cedro, que é retirada das caixas, então tem aquela lâmina de cedro de dentro da caixa, que ele é cortado em tiras, ou existe já no mercado também, esse produto que é o puro flame, que já são umas lâminas de cedro prontas, para serem usadas aí, para os acendimentos do charuto. Então, eu separei aqui, um cedrinho, para acender o meu charuto aqui. Então, você acende a lâmina de cedro, e num ângulo de 45 graus, você vai girando aqui, e calientando todo o pé do charuto ao vento. Esse é um processo que requer bastante atenção, de certa forma, paciência para alguns. Aí você oxigena aqui o charuto, você faz aqui a manobra Walter Seiss, isso em 2015, rendeu para ele muitos pontos lá no Campeonato Mundial, manobra Walter Seiss. É a manobra para oxigenar o charuto de forma mais rápida. Porque tem gente que faz só assim, ou assim, e ele faz um movimento circular, para ajudar a entrada e saída do oxigênio no charuto. Então, você pode usar essa lâmina de cedro, seja as tiras da caixa ou esse puro flame aí, que é um produto que você pode comprar nas tabacarias. Tem que tomar muito cuidado que, por exemplo, essa lâmina de cedro, da maneira, se estiver muito próxima, ou dependendo do ângulo que você está segurando o charuto e a lâmina, você pode estar aí chamuscando a capa do charuto, e isso daí é bem complicado. que nem nessa imagem aí da mocinha. Aí vocês vão perguntar, posso acender o charuto na boca do fogão? Meu, se você estiver num... se você estiver numa praia, numa viagem que não tem esquerda, é o único jeito, né? Mas não é recomendado, né? Mais uma vez, para quem entrou depois aí na nossa live, só para lembrar aí das nomenclaturas, nós temos a cabeça do charuto, o pé, a anilha e a capa, e o miolo, ok? Alguns problemas que a gente pode estar encontrando no... durante a fumada do charuto é, normalmente, do fluxo e também da queima do charuto. um problema que a gente pode encontrar aí é o efeito túnel, que é, durante a queima do charuto, ele acaba se concentrando aí no interior do charuto e acaba fazendo um túnel, né? Nessa imagem, nessa primeira imagem, né? Normalmente, isso acontece, pode ser construção ou excesso de umidade na parte externa do charuto, né? O que você pode tentar para recuperar aí o charuto durante a fumada é tentar acender com isqueira nessa parte externa do charuto e tentar corrigir ou cortar e tentar novamente aí fazer o acendimento do charuto. Outro problema que a gente pode encontrar é o canoa, né? Que é uma... o charuto, ele vai queimando pela lateral, né? Ele fica meio inclinadinho e aí isso também pode ser em decorrência do acendimento da guarda do charuto e também da construção. Isso você pode estar fazendo o quê? Fazendo a limpeza dessa cinza e corrigindo com isqueiro acendendo no lado oposto aí dessa parte que está queimando mais para a lateral. E o efeito avenida é mais complicado porque ele é uma junção do canoa com túnel. Ele vai fazendo uma queima interna lateral do charuto e isso daí normalmente é realmente construção do charuto e muitas vezes você tem que fazer um corte e tentar reacender o charuto. Né? Isso é bem complicado. Outra dica que a gente deixa são cinzeiros. O charuteiro o ideal para um charuteiro é ter um cinzeiro próprio aí para você fumar os seus charutos com calma com paz. Nós recomendamos cinzeiros próprios para charuto para que o charuto fique descansando ali nele durante a sua fumada degustação. por quê? Porque esse cinzeiro que é o preto aqui na imagem é o cinzeiro para cigarro e aí o charuto ele não vai ficar apoiado ele vai ficar escorado ali e aí acaba vai acabar encostando a cinza no cinzeiro quebrando a cinza e não é o ideal. Então você utilizando um cinzeiro próprio para charutos ele vai ter um apoio ele vai ter você tem um cinzeiro então você tem um charuto ele vai ficar apoiado aqui tranquilão e aí você pode estar fumando e descansando ele aqui bebendo alguma coisa muito melhor. Aí todo charuteiro também para o transporte ele vai poder utilizar aí porta charutos existem diversos tipos de porta charutos nós temos usos de couro as de petaca que são individuais ali um, dois, três unidades maleta nós temos a famosa case da Chicar que podem acomodar de cinco várias outras quantidades de charuto existem outras marcas também com esse um produto semelhante com esse da Chicar além disso umidores existem umidores os clássicos de madeira né esses com tampo de vidro e os termo umidores né eu gosto muito dos umidores clássicos de madeira para guardar os charutos ah, mas eu não tenho dinheiro agora para comprar um umidor de madeira o que eu posso usar? você pode usar um tapo air para quebrar o galho não é o ideal para usar de forma definitiva mas você pode para quebrar o galho utilizar ele para guardar alguns charutos colocando um sachê de bôveda ali que é um sachê de umidade que eu vou falar um pouco mais para frente posso guardar meus charutos na geladeira? não a geladeira resseca os charutos e o charuto ainda pode absorver os odores dos alimentos então o ideal é não guardar na geladeira muito menos guardar no banheiro para umidificar os charutos também e como controla essa umidade? calma para que você controlar primeiro você precisa ter uma forma de estar aferir e ver qual é a porcentagem de umidade e temperatura da sua caixa então existem higrômetros e termômetros analógicos e digitais normalmente esses analógicos que vem na caixa que nem nessa daqui você está vendo aqui nessa imagem na caixinha central ali normalmente esses reloginhos não trabalham com 100% de precisão então o ideal assim é com o tempo você adquirir um um higrômetro digital para estar medindo aí a porcentagem de umidade da sua caixinha qual que é a porcentagem ideal para você guardar o seu charuto de acordo com a Bano S.A. né que é a dentedora detentora das 27 marcas de charutos de charutos cubanos aí a Bano eles recomendam o famoso 70-70 acho que vocês já ouviram isso é 70% de umidade e 70 Fahrenheit então 70% de umidade e de 16 a 18 graus centígrados né para você estar conservando de uma maneira ideal seus charutos na sua caixinha na sua casa como é que eu posso manter essa umidade né pegando aqui a pergunta do nosso amigo o Wendel ali qual a diferença entre gel umidor boveda e o gel ótima pergunta bom primeiro vamos falar do efusor que é aquele efusor com esponja floral que é esse circular preto aí ele é ele é aquele que você tem que estar molhando em tempos em tempos né colocando água nele para umidificar para ele umidificar o umidor esse sistema é o que normalmente vem junto com as caixas umidoras atualmente parece que muitas caixas estão começando a vir sem esse sistema de efusor para você estar utilizando sachês e o que são esses sachês nós temos o da umidif que é o jelly que seria esse HF o branco aí no canto diretor no canto direito inferior e temos também o bóveda né os dois são sachês de controle de umidade a principal diferença entre eles é que o bóveda ele é um sachê que trabalha tanto ele umidifica no caso esse daqui vai umidificar até 69% né e se tiver acima a umidade na caixa ele vai absorver a umidade então ele tanto absorve como umidifica a caixa de duas vias o jelly que é esse HF ele só trabalha ele só umidifica então ele seria uma forma de efusor igual a da esponja floral que ele sempre vai estar umidificando ele não vai absorver a umidade em excesso da sua caixa e por que é importante você manter o charuto sempre nessa umidade e temperatura né muitas um dos um dos problemas que pode acontecer com excesso de umidade e excesso de temperatura são os os indesejáveis lasioderma né que são ovos que estão depositados nas folhas que com excesso de umidade e temperatura acabam eclodindo aí e sai uma larva desse ovo que vai eclodir e ele vai acabar comendo tabaco até virar esse besouro né então ele vai fazer furos no seu charuto e pode infestar uma caixa até né esse de a lasioderma então é muito importante você sempre manter a temperatura e a umidade de forma né próxima ao ideal para evitar esse problema deixa eu ver mais uma pergunta aqui qual a relação de quantidade de charutos e a quantidade de boveda essa é a pergunta do Gilmar bom de acordo com o fabricante é de 25 a 30 charutos um boveda segura tranquilamente de 2 a 3 meses né então você pode colocar dois sachês também para essa mesma quantidade de charutos que não tem problema né mas se você dobrar a quantidade de charutos o ideal é você ter dois sachês senão um sachê de umidade da boveda vai acabar durando menos tempo do que o recomendado uma pergunta aqui do Fernando você vai falar de recarregar o boveda de acordo com o fabricante da boveda eles não recomendam que você recarregue o boveda porque primeiro que o boveda ele essa solução líquida que está dentro dela né no gel não é água né e outra que ele vai absorver a água mas durante quando você recarrega o boveda ele pode com o tempo ele não está mais mantendo a porcentagem correta de umidade e com o tempo a película de papel que protege esse sachê a água vai acabar comendo ela né estragando e pode estar molhando os charutos né então não é o ideal você recarregar o boveda é um produto barato relativamente barato pela comodidade né e confiança de produto aí então acho que não vale a pena esse daqui eu vou deixar para o pessoal na masterclass voltão voltão vou aproveitar e fazer uma propaganda aí cadê para quem não sabe para quem não acompanha entre no canal do youtube do Walter Sais oficial e confira lá a masterclass do campeão mundial de abano sumir Walter Sais que ele tem uma série lá com diversas aulas curtas né se não me engano ele está na oitava na sétima ou na oitava aula né dessa masterclass é totalmente gratuito então dê um pulinho depois aqui dessa nossa do nosso mini curso e confiram lá no canal Walter Sais oficial né procurem lá as masterclasses tem acho que se não me engano está na sétima ou oitava edição né que vale muito a pena e aí vamos falar um pouquinho de formatos nomes de formatos então um charuto que é o torpedo é um charuto figurado que é um charuto que uma das suas extremidades é afunilada o doble figurado que no caso esse aqui é um perfecto as duas extremidades são afuniladas e o parejo é um charuto paralelo né que ela é igual do início da cabeça até o pé existe três tipos de charutos aí no mercado são os charutos premium long filler são feitos de folha inteira o medium filler né que são feitos de pedaços de folha e o short filler que é fumo picado normalmente são charutos maquinados esses feitos à máquina é muito importante quando você for comprar charutos numa tabacaria né é você se ater ao tamanho x tempo quer dizer é ah um normalmente um charuto aí você vai encontrar charutos com preço muito parecido só que tamanhos diferentes e aí o ideal é você sempre comprar charutos aí pra tempos diferentes que você tem pra fumar se você vai fumar no final de noite mais tranquilo você pode procurar charutos de calibre mais longo né mais grossos né se você for fumar um charuto aí no meio da tarde no café né procurar charutos menores né que aí você vai demorar demorar menos tempo pra acabar fumando esses charutos ah posso fumar um charuto grande e depois terminar ele numa outra hora numa outra etapa do dia aí eu fumo metade de manhã e fumo a outra metade à noite olha eu recomendo que não né porque o charuto ali acaba absorvendo aí os sabores aí do charuto durante a queima e quando ele esfria ele acaba ficando um charuto não fumável né então o ideal é você comprar um charuto ideal pra cada tempo de fumada então um charuto pequeno pra um tempo menor e um charuto maior pra mais tempo de fumada uma outra mística e o mito que a gente tem no mercado são os charutos de capa escura os charutos de capa escura são charutos mais fortes e charutos de capa clara são charutos mais leves ou charutos mais grossos e longos são charutos mais fortes e charutos menores são mais leves né não necessariamente nenhuma dessas aí que eu falei né existe charutos grandes e grossos que são de certa forma suaves e charutos menores com capa clara ou não que são charutos com mais potência então você tem que um tempo conhecer também as marcas né pra entender a característica cada uma delas porque são charutos pra comprar o charuto correto existem vários tipos de cores de capa aí existem capas esverdeadas marrons escuras né então cada um tem seu nome então temos a verde chama candela a marronzinha é colorado né que é a cor mais tradicional dos charutos aí cubanos no caso e o maduro você pode me indicar charutos pra começar a fumar eu escolhi charutos aqui são charutos todos long fillers tá então nós temos charutos fortes médio fortes suave médios aqui nacionais e importados afcuba então a gente começa falando do flor de lavega é o baron que é um charuto nicaragüense é um charuto médio forte tá é um charuto bacana aí pra quem já não é não é totalmente principiante mas está começando é interessante provar um charuto aí de uma fortaleza um pouco mais pegado então é o baron é o seu charuto um charuto com fortaleza média aí dom blend é um charuto que vem lá de honduras mas ele é um blend de tabacos de outras regiões é um charuto que é facilmente encontrado no brasil né todos eles dessa lista e é um charuto bacana aí pro dia a dia pra quem quer pegar um charuto bem tranquilo pra se fumar que tenha um sabor que entregue sabor o bucaneiros é um charuto nacional ele é eu coloquei ele na lista aqui porque ele é um charuto diferente de todos os outros porque ele é um charuto feito de 100% de tabaco cubra né isso a gente vai falar no minicurso tema brasil né que a gente vai fazer mais pra frente e esse charuto bucaneiro é um charuto leve leve médio e é um charuto bacana interessante pra quem não conhece a marca é um charuto nacional bem interessante vale a pena lecigar também é legal é um charuto que leva mata fina e mata norte isso a gente vai falar no próximo minicurso no tema brasil né o lecigar robusto e o delpatron alonso menenes delpatron que é um charuto né de média força nesse caso aqui é um corona e é um charuto bem coringa aí pra uma fumada até 30 40 minutos ou menos depende do ritmo da pessoa que fuma né é bem legal mais dúvidas aí em acessórios corte acendimento guarda na verdade esse minicurso aqui é uma parte pra iniciantes é uma reciclagem pra quem já conhece é algo só pra tá relembrando aí todos vocês né pra quem tá começando acho que é bem interessante né então quem tiver dúvidas manda no chat não tendo dúvidas a gente vai entrar um pouquinho em falsificação falsificação no Brasil de charutos é realidade então acho que é muito importante a gente tá falando pra quem tá começando ou pra quem já começou faz pouco tempo é importante a gente falar recentemente há um tempinho atrás né pouco tempo atrás no Brasil estima-se que o mercado ilegal de charutos corresponda responda por cerca de 70% do volume consumido o lucro é fácil as baixas penalizações existentes para o crime de contrabando descaminham e as dificuldades na fiscalização tornaram o mercado ilegal de charutos no país uma atividade clandestina operada por brasileiros e estrangeiros então 70% do volume consumido são de charutos falsos no nosso mercado né então por isso que é muito importante eu tá querendo passar um pouquinho aí pra vocês essa imagem aí foi de uma matéria que passou no fantástico né das tabacarias aqui no Brasil então é muito importante vocês não caírem na tentação de comprar os charutos cubanos aí que são oportunidades seja em mercado livre OLX WhatsApp Facebook onde for né e normalmente maioria delas são falsificações grosseiras como essas da imagem aí são corribas de maço né com todos esses adesivos aí de selos de segurança todos soltos né que é você mesmo cola né tá tudo errado tem o famoso corriba tampo de vidro também que é um produto que não existe mas ele acaba sendo mais chamativo né pra você poder ver o produto dentro da caixa mas isso daí não existe é falsificado então tome cuidado não caiam na na conversa desses vendedores não existe mágica no preço dos charutos cubanos no caso né que são alvo os maiores alvos aí da falsificação né não existe mágica compre sempre em lojas licenciadas lojas conhecidas né do nosso mercado então como você identificar também essas caixas né então aqui tem um exemplo de caixa ela tem que vir com toda essa adesivagem aqui no verso com a adesivagem da Anvisa essa faixa amarela da Anvisa lateral preta e vermelha da Anvisa e aí as caixas que são importadas pela importadora oficial que existe uma só que é Emporio Sigars ele vem com um selo esse selo preto né nessa lateral aí que acaba lacrando as caixas né normalmente esse selo verde né que vocês veem aqui na selando o tampo da caixa ele ele com a incidência de luz negra você consegue ver uma marca d'água né no caso do corriba nas anilhas da mais novas você colocando também você tem a incidência pela luz negra de um código ali mas só isso não é o suficiente você também pode é colocar esse código que vem no selo cubano no site da Banos e ver se ele é legítimo ou não né então você entra no site da Banos ponto com né aí procura lá a verificação da autenticidade e coloca esse código da caixa pra tá vendo se esse charuto essa caixa de charuto é original ou não então aparece essas informações aqui ó se ela for original ela acaba mostrando a marca o modelo né a quantidade de charutos da caixa se for falsa ela vai dar cuidado tal pra você né tá tomando cuidado os charutos que são importados pela Emporio Seeger você pode utilizar o aplicativo que a Emporio tem pra Android e pra pra iPhone que é o Emporio Scan né então com esse aplicativo você baixa no seu celular faz um cadastrinho e você pode digitar o código do selo nela ou escanear pela câmera do celular né e ele vai mostrar o número do selo né e o produto que você tá conferindo isso só apenas para as caixas que são nacionalizadas aí importadas cubanas né isso é pelo aplicativo da Emporio Seegers né ou Emporio Scan então é muito cuidado comprar sempre em lojas sérias né conhecidas evitar comprar pela internet site e-commerce sites como Mercado Livre OLX etc tem que tomar muito cuidado uma pergunta do Romulo deixa eu dar uma lida aqui ah ele tá perguntando aqui ó Bruno você já viu um app que analisa a foto da anilha se ela é falsa ou verdadeira o que que você achou então gente esse esse aplicativo aí eu não conheço no entanto como falsificação você tem que entender que a falsificação não existe um padrão existe desde a falsificação tosca com anilhas feitas em fundo de quintal como falsificações que utilizam a anilha original ou muitas vezes a caixa original por isso que é muito importante você tá comprando em lojas conhecidas sérias aí do nosso mercado tá isso é muito importante e sempre desconfiar o preço estiver muito fora desconfie a embalagem estiver estranha desconfie né se estiver muito fácil se for um charuto que você nunca não encontra mais no mercado e o cara tem desconfia né sempre desconfiar no caso de charutos cubanos aí tem que sempre tá desconfiando eu queria fazer um apelo e um pedido pra todos que ajudem o museu do charuto que fica aqui em Cachoeira da Bahia né pra reconstruir a memória da história dos charutos no Brasil né então quem tiver pra doar caixas latas fósforas embalagens e publicações antigas do charuto nacional né baiano entre em contato conosco aí pelo arroba charutando no instagram pelo nosso youtube aqui tv charutando pra tá vendo como você pode fazer pra ajudar o museu do charuto lá na Bahia pra quem quiser saber mais do museu do charuto tem o museu do charuto no youtube museu do charuto no instagram e aqui no nosso youtube tv charutando tem um tour lá do museu do charuto tem um vídeo de um minutinho você pode ver lá o museu do charuto é bem legal quem puder ajudar e doar produtos aí caixas embalagens etc vai ser bem bacana a gente tá chegando ao final aí do nosso mini curso para iniciantes né e não posso deixar de falar do festival origens né que celebra os quatro c da Bahia que é cachaça o café o charuto e o chocolate né então é um é um festival de três a quatro dias de duração né com a rota náutica né saindo de salvador e entrando pelo rio paraguaçu chegando em cachoeira e visitas principais fábricas na Bahia tem workshops harmonizações com os produtos baianos né como a cachaça o café o chocolate né e o charuto querendo ou não acaba sendo o centro aí né das atenções nesse festival festival origens né então quem quiser saber mais entra lá festival origens www.festivalorigens.com.br né é bem bacana era para acontecer o festival origens nesse mês de outubro agora mas por conta da pandemia eles suspenderam a data não foi cancelado ainda né então fiquem de olho aí tem o festival origens também no instagram rota do charuto também é uma viagem voltada para aficionados do charuto né são três dias imersos no mundo do charuto nós visitamos as principais fábricas a Danima a Leite Alves a Leicigar a Dona Flor a Alonso Menens a Monte Pascoal né nós também visitamos a área de reflorestamento lá da Danima plantamos uma árvore nós temos o workshop de fazer o próprio charuto como também o workshop de ser master blender por um dia né onde foi criado nesse ano no janeiro desse ano foi criado três blends e e foi vendido esses três blends né numa tabacaria do blend que foi criado pelos participantes então foi muito legal vale a pena então quem quiser saber mais é rota do charuto no instagram né o arroba rota do charuto é tem alguns vídeos aqui no nosso canal tv charutando oficial né e no rota do charuto no instagram também né provavelmente nós vamos fazer em janeiro 2021 né e vamos anunciar lá para final de outubro novembro as datas e valores né mas tudo aguardando aí como é que vai acontecer aí em relação à pandemia né e às quarentenas aguardem que em breve a gente vai anunciar aí mais um mini curso de sommelier de charutos aí o nosso mini curso de charutos com tema Brasil onde nós vamos falar de plantação as principais fábricas né da semente até o charuto pronto que é muito legal é muita informação é e aí vocês fiquem ligados aí que eu vou estar anunciando no instagram e aqui também no youtube e para quem não curtiu né curta aí por favor dê um like né se inscreva no youtube aqui tv chartando oficial não se esqueça de dar um like no nosso vídeo aqui que vocês estão acompanhando muito obrigado né e fiquem ligados para quem não sabe né e como eu já falei eu sou professor lá na BS São Paulo nós temos o curso de sommelier de charutos né pela BS São Paulo todo momento nem tem nada na agenda né por conta da pandemia né mas entrem lá no site da BS São Paulo abs tracinho sp.com.br entre lá procurem o curso de sommelier de charutos né e cadastre seu telefone e e-mail para receber um alerta assim que tiver disponível uma próxima turma né eu falo eu falo pra vocês que vocês não vão se arrepender porque durante uma das aulas inclusive eu faço torço um charuto lá durante a aula pra todos verem como é que é feito o charuto isso é bem legal né é muita informação a gente fala de bebidas muito bacana é um curso padrão ABS eu queria deixar uma lembrança uma homenagem ao meu amigo mestre Nelson Luiz Pereira que nos deixou né nesse nessa faz uns dois meses aí quase né faleceu e nos deixou e ele foi autor do blog vinho sem segredo né o vinho sem segredo .wordpress.com né e trata de assuntos do vinho e no gastronomia e foi meu o nosso colega aí professor no curso nos cursos da ABS queria deixar uma uma homenagem pro meu amigo Nelson deixar registrado aqui nesse mini curso muito obrigado a todos que participaram no nosso nosso mini curso né então não se esqueçam de entrar aí procurar no Instagram no YouTube Walter Sais Oficial se inscrevam lá sigam né Walter Sais Oficial no YouTube e no Instagram né TV Charutano Oficial aqui no YouTube né não esqueça de deixar o like né confiram lá a Masterclass do Campeão Mundial de Abano o senhor Walter Sais no canal Walter Sais Oficial no YouTube né que ele tem uma série aí tá na sétima ou oitava Masterclass muito legal né muito obrigado a todos deixa eu ver as perguntas aqui antes de finalizar agradecer aqui o Serjão o Charuto 013 o Oliveto o Igor Júlio Passos o Fábio Taveira o Tuta o Walter Sais o Campeão Mundial de Abano Sommelier a Dani como sempre a Dani tá aí conosco a Valéria o Ezequias muito bom Ezequias muito obrigado o Jorge Ribeiro o Alex Gomes o Reinaldo o Fernando Japa tá aí a Ana fala Ana tudo bem a dona Charuteiro o Roger grande Roger beleza Marcos Busanelli meu chegado beleza o Muraizinho o Jamelão tá aí conosco o Marcelo Alves o Gilmar quem mais o Gustavo a Diana né o Rômulo né fez perguntas bacanas aí né a Fátima o Mr. Bigode esse nome é bom hein Mr. Bigode né quem mais o Danilo o André Borges o André Borges lá da Colômbia que tá acompanhando a gente muito obrigado o Carlos acho que eu já falei o Jardel né o Del né os mais próximos o Marcos 38 Junior também o Matheus né toda uma galera muita gente boa acompanhando a gente muito obrigado por ter acompanhado o nosso mini curso ele vai ficar salvo aqui no YouTube e aí esse mini curso na verdade é só pra esclarecer algumas ferramentas né e acessórios aí pros iniciantes né corte acendimento também mas eu prometo pra vocês que a gente em breve vai fazer o mini curso de charutos aí com o tema Brasil né e esse é um tema mais amplo aí realmente é bem interessante bem bacana como é o aprendizado são em etapas então a gente precisa desse básico aqui e aí a gente vai entrar na matéria mesmo que é bacana desculpem né que é o tema Brasil e em seguida a gente vai ter aí também o tema Off Cuba né vamos tratar de mais de 14 zonas tabacaleiras no mundo 14 zonas tabacaleiras no mundo tema Off Cuba e o tema Cuba né que é o mais esperado aí esse é um curso mais longo provavelmente nós vamos dividir aí em duas aulas então muito obrigado pra quem acompanhou compartilhe com os amigos esse mini curso pra iniciantes Daniel Noro muito obrigado aí pela presença muito obrigado a todos aí que acompanharam o Xará Bruno Bonassi também tá aí acompanhando o meu mestre meu amigo Walter Sais muito obrigado por ter acompanhado até o final pela sua paciência muito obrigado pela audiência e é isso aí então a gente vai ficando por aqui a gente vai terminar mais uma masterclass me desculpem mais um mini curso aí de charutos muito obrigado até a próxima obrigado até mais compartilhe com os amigos e dê o like valeu a próxima Obrigado.